E aí A B A B Tudo Awee Uau Tá por baixo Tô nele 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 Double kill Double kill Triple kill red team win E aí E aí E aí E aí E aí Só que a gente protegeu errado, a gente não tá protegendo Não brincou, não brincou, nós o outro Eu só sei que eu não vi ninguém Obrigado, Loki O único que foi, veio o Loki, que me ajudou Que o resto O resto passou que nem o símbolo do time, tava ali Mano, olha isso aqui Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall Go 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 Só plantar Fک, fk, fk fk Fire in the hall Fire in the hall Fire in the hall F4 F8 F4 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 F8 F4 F4 F9 F.A.F.A.F.A.F.A.F.A.F.A.F.A.F.A! Ah, você tem um jeito muito. Ah, mano... Não é satu seja, olha aqui velho, desculpa. Topvis, estroz! Ok, vamos! Eu acho que a gente não tá morta Morto pelas costas Morto pelas costas Morto pelas costas Ele é o Visão de Natal Fio na caixa Fio na caixa Fio na caixa Fio na caixa Extrema search Fio na caixa 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 Eu vou plantar para o meu outro A bomba foi plantada Fire in the hall Fire in the hall Diretãozinho, o que você me diz dos top frags? Eu não consigo, vai sair dessa porra Ok, let's go Eu tenho que levar todos agora Fire in the hall Bora lá, final de dois Sem parar, sem parar Deixa eu descer, velho Vou ver que estou usando Fire in the hall No meio No meio Tá bem, né? Tá tudo auro Tá por baixo Tô no meio Tô ca vendo do dragão Double kill Red team, win No meio